Fala galera, estamos aqui de Blue Indominus Rex e eu estou com outros indominus aqui junto comigo E olha só, tem aqui Indoraptor, Golden ainda, tem um Shunt, tem um Hipocarno e eu acho que tem... Eu acho que é um Carno filhote isso aqui ó, vou dar ameaça pra ele, é um Carno filhote mesmo Ó o carninho aqui ó, do nada galera, passou por nós, ai tem um Tiranossauro, tinha esquecido disso Caraca, o Tiranossauro eliminou ali o Hipocarno véi, do nada E eu acho que já vamos mandar ameaça pro Shunt, eita nossa, começaram a brigar ali do nada O que que tá acontecendo aqui? Não sei Eu achei que iam atacar o Shunt, mas começaram, é claro né, claro Em Dominus, é óbvio que isso iria acontecer Eu acho que essa aqui tá ferida ó, de repente a gente pode pegar ela Mandar ameaça, e foi pra cima ali ó Tive uma ideia galera, eu vou atacar quem ficar por último Claro né, tipo esse aí ó, ó, foi Aí Aí ó Já era Vamos eliminar Dá mordida E caiu Aí Eliminamos Agora a gente fica aqui com a carcaça As duas Fica pra nós agora Fiquem tranquilos que aqui é um servidor de loucura mesmo Então Caso vocês estiverem tipo Pô, eu tinha carcaça e tal Relaxa galera É permitido aqui E a gente é Indominus também, então é duplamente permitido Capaz E teve uma outra treta ali ó Acho que era um acro aquilo Tiranossauro tá indo pra cima do hipofilhote ali Caraca O hipofilhote velho Chegou do nada ali Só loucura aqui nesse local É, só bagunça Acabou de chegar aqui um Tiranossauro O Rex Ele eliminou um Indoraptor Na frente das minhas carcaças Vou chegar aqui e tentar eliminar esse Tiranossauro Mandar ameaça pra ele E tem um filhote de hipo aqui velho Do nada maluco Mandar ameaça Será que ele quer lutar esse filhotinho? Ih rapaz, o Tiranossauro mandou ameaça aqui Ah não, vamos lá então Mordi, beleza Aí Já damos aqui o nosso sangramento O bom é que ele vai tá ferido Quando ameaça aqui pisa aí na cabeça do filhote Ó, tá vindo, tá vindo Aí, mordi Beleza Ah, já era Aí, aí, aí Colei galera, colei Ah, agora já era pra ele Aí ó, mordida Mordida e eliminado Ninguém derrota aqui a poderosa ainda Dominos Blue Ha, muito bom Mais uma carcaça Agora eu tenho quatro carcaças Tudo bem que aquela ali não fui eu, né Mas tá integrada agora Tô fazendo um ninho de carcaças Sai daqui filhotinho de Carlos Senão tu vai pro Beleléu também E o outro filhote, o hipo, tá deitadão ali Pegando um solzinho Ih, ficou em posição de... Não, não se fica em posição de bot na minha presença Que que foi? E aí, o que que tu vai fazer? E aí, mano bra Mandar amizade pra ele Aí, só queria intimidar mesmo Vamos voltar aqui pras nossas carcaças Porque eu tenho certeza que a gente vai ficar uns 90 dias aqui Já estou recuperado aqui Tá chegando o meu indôminos Vou mandar socorro Aí, vou me afastar agora Vamos deixar a carcaça pra ela Uma eu já devorei Duas na verdade Mas aquelas duas ali eu vou deixar O hipo até já tá grande ali, velho Vamos deixar as carcaças ali E vambora Vamos explorar aqui a região Vamos ver se a gente encontra agora Alguma outra coisa afastado daqui Acho que eu vou ir pra cá mesmo De repente tem algo Porque na praia, né Se não tiver eu sigo viagem Me afastar da multidão Que já tá tretando lá, ó Eita A indôminos já tá lutando ali Com o hipoespino Beleza, né Eu que vou embora Já lutei demais nesse território Eu estou cansado, chefe Já me afastei daquele local Perfeito Eu também não estou sendo seguido O que é muito bom Estamos aqui com 100% de fome E de sede Então tá tranquilo, galera Estamos até preparados Para uma migração A grande escala E eu escutei um pertassauro Aqui na direita até Só que eu não tô enxergando o cara Na verdade faz mais ou menos Um minuto que eu escutei ele Eu tentei encontrá-lo Mas Tá camufladão Também, né Tanta árvore gigante Só ia dar pra ver O pescocinho dele levantado É verdade Eu estava pensando Em atravessar aqui Só que Eu não tenho boas lembranças Ao chegar perto da água Assim É, desculpa Eu tive que fazer essa piada Não resisti Já cheguei aqui no porto E tem um window raptor ali em cima Desceu Caraca, velho Escorregador Toma Quase peguei Ah, vem aqui Olha o cara Morri Toma, eliminado Ah Tentou ir pra cima de mim ainda Qual é? E ali do outro lado tem um austra E um window raptor E tem uma carcaça de austra ali atrás Será que os window raptors estavam caçando? Eu acho, né? Enfim Vamos continuar andando aqui Cheguei no território meio que hostil Ó, tá o austra Conversando ali com o window Eliminou o cara do nada Sério, não tô entendendo nada mais, galera Os caras estavam de boa ali Um com o outro De repente o cara caçou Que loucura Eu vou comer aqui um pouco Pera aí Porque não dá pra ficar vivendo Depicitar com o Yava, né? Pra sempre É verdade Vamos comer aqui então Degustar um pouquinho Aí, ó Tá quase acabando a carcaça Ih, que isso? Ó Sai Aí, já mandei ameaça Beleza Eu quero só tentar Terminar daí Comer essa carcaça Aqui do raptor Ó, tá vindo aqui Ah, me mordeu Olha, velho Sai, bicho Esse, ó Ó que eu eliminei O teu amigo aqui Que era dourado também Tudo bem que tu Tem uma mancha preta ali Que eu tô vendo Esse aqui Eu acho que era todo dourado Ó Eu tô um teire aqui Do nada Nossa Do nada um teire, maluco Apareceu atrás de mim Ih, acabou de passar aqui A toda velocidade aí Do indo o raptor E me deu uma mordida Mas tudo bem Só uma mordida Ó, ó, ó É Aí, ó Quase, galera Ó Tá vindo Tá vindo, tá vindo, tá vindo Toma Vou morder Aí, eliminei Toma essa Eliminado Ó o teire vindo aqui Vem, teire Então vem Aí, mordi ele Ah, tá Eu dei uma mordida no teire E agora ele vai ter que ficar com sangramento Não dá amizade pro coitado Ah, ele veio correndo a toda velocidade Achei que ele ia querer Me atacar, né Eu vou voltar aqui Da onde eu vim Porque, pelo visto Tá muito complicada A situação aqui dentro Ó, o teire tá vindo ainda Sangrando Não quer nem saber Vou mandar socorro Calma, teire Ele tá me ameaçando Agora Calma, teire Aí, consegui me afastar Caraca, velho Do nada O teire loucaço Me expulsou da carcaça Veio atrás de mim Tá nem aí o bicho Eu vou pegar aqui um laguinho Que quando eu passei Até fui nele É por aqui, ó Acho que eu já me afastei Legal daquele teire Mandar amizade Pra caso tiver alguma coisa aqui Tô escutando grito de giga Pra tudo quanto é lado agora Tá, não tem ninguém, ó Beleza Tá safe, galera Tá safe Vamos tomar uma água Pronto Caraca Cheio de adrenalina Aqui pra nossa Blue Indominus Vou ter que descansar até Eu vou Ó Ouvir o teire Ameaçando Deve ser os Interruptores Porque ali era O território deles Inclusive Fui atacado por dois Aí, vamos deitar aqui Não tem muito lugar Pra gente deitar Esse camuflar Porque eu sou azul, né Então, já estou saindo aqui Da floresta agora E eu tô escutando Teresino Ossauro gritando direto Eu acho que ele tá Tentando expulsar Os Indoraptores mesmo E eu tô indo aqui Pra cá Porque eu escutei uns Comimo Mas, na verdade Eu tô indo mesmo Pra me afastar Não é nem pra ver Se eu acho esse bicho É porque eu não tô com fome Nem nada Tô bem afastado Já, acho que sim Agora eu não tô escutando mais ele Perfeito E bom, galera A gente vai ficando por aqui Então Eu espero que vocês tenham gostado Se divertido Não se esqueça aí De deixar o seu likezão E claro Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Muito obrigado a todos Realmente espero que vocês tenham gostado Lembrando que a gente tem A loja oficial Do canal E também temos Os nossos produtos Irados E claro Caso você queira Ser membro oficial Tá aí tudo certinho Na descrição Ou no tópico fixo É só vocês acessarem aí Beleza? Vou correndo aqui Mais um pouco Eu sei que eu tinha descansado Para recuperar Eu já estou na metade Da estamina Mas tudo bem E rapaz Acabei de chegar aqui Na verdade Em algumas construções humanas Mas vamos ficar por aqui mesmo Valeu Fui Tchau 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 Tchau